Vou ver o Gordox. Será que eu vou tomar banho vendo a Steam da Stream? Ou o Gordox deixa? Caralho, aí eu tô ouvindo o meu chat e o chat do Gordox. Fala, foi muito cuzão, velho. Ele viu o pique que eu fui, pegou o counter. E aí, pegou pesado, né, Gordox? Viu, counterou, pegou o counter. Aí é foda, né, Gordox? Isso aí é foda mesmo. Quando pega o counter, é embaçado. O jogo está em você! Ele tá nervoso, velho. O menino tá brabo lá, bicho. Ele tá nervoso porque tá perdendo o bicão. Ah, não! É, tá jogando bem, Gordox. Last hit aí, porra. Tá fazendo escola. Aí fidar o Zed é foda, né, o William? Aí não dá pra jogar. Red Globo, a gente se liga em você. Pode fazer o que quiser. Yetis tem a braunálise. Picoca tem a rinha. Pimpimenta tem o Gordox, cara. Deixa eu botar até a câmera aqui do outro lado pra não dar afronta. O God fazendo espinhos acabou o jogo, mano. É, que você tá full AP, né? Vai, mano, vai dar um puta de um vídeo a gente virando. Vamos virar essa porta e se partindo. É, vai dar um vídeo bom pra caralho, Gordox. 800 milhões de views, velho. Só highlight esse vídeo aí vai ter. Vou me concentrar aqui, velho. O Gordox já tá desesperado. Acertando tudo. Olha que você veio, olha aí. Ah, não é possível, velho. Eu tô te ultadasso, velho. Não dá, não. Não, pô. Volta, volta, volta. O Zed, 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 Zed. Onde tá o Zed? Nossa, boa, guys. O de pênis ereto. Morreu, Zed. Lixo. E dá pra ganhar. O cara lá metendo barão lá na surdina. O Gordox lá focado no dragão. Olha lá Nem fodendo que fizeram o barão Nossa, aí desprevenido, Gordox Nem sabia, ninguém te avisou Controle de objetivo, show de bola Mano, o nego tá dando muito gosto, velho O nego vem fazer barão, cara É, é gosto Calma, vamos segurar, vamos segurar, mano Imagina que você, viadão, está segurando uma rola e não solta É isso Opa, aí não é comigo Aí acaba a Pride Tomou engage Quebrou o fone Com as play de Rastad Jogou bem, Gordox Jogou o que sabe Caiu, caiu, caiu Caiu o jogo Aí tá bem o jogo Mano, eu tô ficando Caralho, cara, tá demorando muito Toma o Willian Eu já vou tomar banho, ficar vendo a live dele, cara Calma aí que a gente vai voltar lá Transmissão ao vivo, final do jogo de Gordox Como é que a gente tá aqui Virada de jogo Caralho, ele ganhou, cara Que violência Meu amigo Virada de jogo impressionante Senhoras e senhores Eu não sei como a gente perdeu Esse espetáculo É tetra Caralho, parabéns, Gordox Estamos together É muita emoção Olha, ele não se aguenta Cravou Tá lá Gordox é o nome dele Bom dia Opa E aí, Willian Meu amigo Que jogo, hein Que jogo Eu fiquei emocionado aqui do outro lado Minha pressão subiu, tio Minha pressão subiu, velho Mas tô bem agora, mano Por isso que tem que ser bodybuilder que nem você, mano Tá ligado? Jogou fino da bola, Gordox Ótimas chamadas Late game ali veio forte Só na cal Trabalhou, team fight É, mano Os cara Aquele Zed, aquele Gervan Não tava dando, mano Como é que você tá nessa conta aí Nessa flex aí? Ah, aqui eu tô 0-0 Ainda não comecei Eu tava esperando o momento certo aí Pra dar o primeiro passo Mas como é que vai ser? Você vai querer que eu campe o mid Jogue mais pra side Mano, se você quiser, velho O que você tem aí na champion pool, Gordox Pra trazer aí pra gente? Mano, se você quiser pegar um campeão que levanta aí Eu posso meter um in aço O que levanta? Porra, um lecizinho? Na real eu vou atender a voz do povo aqui, Gordox O que eles querem? Eles querem chaco Ah, então beleza Vamos pegar um tryhard aqui no... Ih, pegaram o Nessunga lá, hein, mano Hum, aí ele já veio pra me counterar, né, Gordox? Mas eles não sabem que eu vou jogar com você, né? Aham Caramba, mano, tô 4-2 Se Deus quiser, 5-2, 6-2, platina, velho Pera aí, errei na conta 6-2, não, é 8-2 Caralho, acertou, miserável Não sei como é que vocês aguentam Você fica fazendo 15 horas seguidas de stream, mano Eu não consigo muito, não, tio Pra mim, 4-5 joguinhos na humilda, tá ligado? Ah, que agora eu sou pro player, né? Tem que tardar aí Essa risada irônica aí Não, mano, não é ainda não, mano Não, não, é risada de quem acredita no potencial, né? Eu achei engraçado, mano Por causa que, tipo, mano Eu tô imaginando que... É foda, assim, né? Tem que ganhar a vaga da série C pra ir pra C.B, né, mano? Ah, mas aí... Eles têm stream E os caras, mano, que só acordam 8 horas da manhã A mesma cueca fica até, mano, às 2 horas da manhã, tá ligado? A mesma cueca no dia seguinte Tá mó cheiro de craca de cu Os caras não tomam sol e fica de novo, mano Quando você vê a cueca do maluco Virou aquela cueca de, mano, de pano de chão de rodoviária, tá ligado? É difícil a gente chegar lá Começou, tá valendo Tô torcendo, tô torcendo Vambora Se ganhar, Gordox vai pagar um churrasco, então Vamos? Acho que eu pago, tio Aí vamos comemorar um churrasquinho Aí a gente ainda streamou o churrasco Eu e o Gordox comendo uma picanha Vamos fazer uma IRL como quem não quer nada, cara IRL tá da hora agora Comemorando o churrasco É bom churrasquinho agora, hein, mano? Caralho Vamos arrumar uma picanhazinha agora Nossa, mano Como quem não quer nada Olha os caras vindo aqui na maldade já, William Nossa, tio Já flechou o... Alguém flechou deles? Alguém flechou deles? Não, o Nasus flechou ali Eu já tô saindo fora aqui Os meninos ali tão bravos Eu só vi um palhaço correndo aqui pra esse lado aí Tão com sangue nos olhos, cara ali Vamos aí, Gordox Ganhar essa aqui crava o plotina, né? Esse colecinho startou o bot, hein, Gordox Cuidado pra não tomar um gank aí nível 2 Beleza, já tô com a espada do Rei Arthur aqui Com o W, do Clássico 20, tá ligado? Ele veio, só dou enfiada na espada nele Aí é mais 18, né? Agora saiu Nossa, a botlane ali já tá passando por aperto Como é que vai? Botlane tá sem nada já, pô Gastaram tudo Aí o Portuga já pediu o ganho Será que tem um diamante lá, mano? Tem um diamante aí, mano Vamos, Gordox Vamos fazer a jogada? Vamos Vai, faz a jogada aí Vai pro... Opa, a Ema Organa isolou Olho no lance Caralho, mano Me deu muito dano, tio Sunday Forçamos o flash, tá de boa É que eu não tinha o... Tinha acabado de subir o E, velho Tamo no jogo ainda Tamo no jogo Dá pra ir Caralho, mano É essa CZzinha Passou uma CZ monstra aí, mano Josué tá indo trabalhar Se vir, tá quer ir pra briga, hein? Que isso, cara? Veio de Ignite A Morgana Ousada, viado Aí eu tive que ir Gastaram tudo no bot, né, Portuga? Meu guerreiro Gastaram tudo, hein, Portuga Meu amigo Meu amigo Vim aqui no bot Os cara tinha tudo, cara Aí o Gordox Outplay Ai, mano Se não fosse o Binion ali, mano E ela tá de olho Ela tá de olho, cara Cara, pode matar agora várias vezes, mano Quando chega no level 16, mano Eu não paro mais É só no 16 que começa, Gordox? No nível 16, mano Eu destruo o jogo, velho Então vamos segurar até lá Então, mano Ela tá com medo mesmo Você viu que ela chamou o LeSunga? Então por isso, mano Sozinho não aguenta, tio Sandi Aproveitar agora que ela tá sem flash A gente faz uma gameplay maneira Deus quiser, mano Agora, pelo que eu vi, o bot tá sem nada mesmo, né, Portuga? Agora os caras gastaram mesmo Agora tá, agora tá Agora dá pra ir Vamos ver o que vai virar isso aí A Morgana também Não acerta uma skill, hein, Gordox? Tá desviando de tudo Na verdade, na verdade, Mylon me ensinou em 2015 a micrar Aí eu tenho um passinho do Romano RomanosFood, tá ligado? Nice Foi o Mylon que te ensinou essa? Ensina pra galera, pô Explica como é que foi isso Ah, mano, é que tipo assim, né, velho? Qual que é o segredo? Eu sempre quis aprender Humildemente mesmo falando, mano Esse bagulho aí eu guardo até pra mim Porque se a galera do Bronze saber Eu tô fudido, mano É isso aí É complicado mesmo Humildemente, humildemente, mano Eu vou jogar aqui com o Portuga mesmo O que você acha, Portuga? Vamos? Aqui não tem o ardo Eu acho que a gente faz o Benio Portuga ali já tá meio machucado Fica de boa aí, Portuga Morgana Mio, galera Cuidado, pelo amor de Deus Ih, caralho Ela tava lá no topo, tio Tá fazendo aronguejo Tá fazendo o cara aronguejo Tá Lessunga tá sumido Aqui, Lessunga tá sumido Ó ele aqui Vem, Gordox Vamos fazer a play Fazer a play Fazer a play Chama na play Tô indo, tô indo Tô indo com o E Tô indo com o E Tô indo com o E Vai que ele tá meio triste aqui Vai, 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 vai Tô chegando, chega aí Cadê ele, meu truto? Eu não achei Aí eu tomei Aí já foi o primeiro Me ajuda, William Me ajuda, William Aí, aí, aí Tá de boa, tá tranquilo Tá em casa Eu já tô vindo aqui no bot Boa Vou ali comprar um bastão Um bastão das eras Caraca, velho Pô, tá difícil Melucar isso aqui, cara Porra Portuga, né, tio Portugano tá no bom dia, velho Boa, caralho Aí o Portuga tá Caetano Que sabe Vamos, Portuga Vamos pro dive, Portuga Vai, Portuga Pro dive Tô só observando Caralho, ficou invisível Já deu a primeira nas costas Aí, tá lá Nice Olha esse palhaço andando Que moleque engraçado, mano Ih, caralho Vai ser solado, mano Pelos Minions Anos de experiência aqui Ih, aí Nossa, o Nasus ali Fazendo a... Que build que é essa aí, Gordoc? Você que é um cara mais experiente O Nasus? É Senhor dos Anéis invertido Meu Meu Caralho O que ele tá fazendo, mano? Tá humildo Passeiro meu, parceiro meu, parceiro Meu Não, vamos virar nos caras Vamos aqui no dragão Vem, William É eu e tu, hein, mano Não me deixa na mão Vem, William Vem comigo, William Vai, William Vai, pega esse aqui Esse aqui pediu, William Corre, William Corre que não vai dar, não Vai dar, não? Eu tenho Ignite Ah, então dá, bora Não, não, não Vou te salvar aí Olha o TP aqui Puta, acho que você morreu, cara Me perdoa Faz o base, faz o base Olha a comunicação deles Tá em dia Como eles vão Aí o William já levou um Chama no segundo Vamos, William Vem, vem nesse aqui Eu tô com o Asma Fui, fui, fui Aí já cravou mais um Kiteback, William Nice Tá lá Aí Se falar que eu disse Se falar que não foi Relight, mentiu Caralho, que comunicação Caralho Mano, eu tô me sentindo Jogando uma gol for long Ele tá bravo, meu Caralho, chama Vou tentar forçar o escudo dela, mano Eu acho que dá pra fazer Uma macro play aí, hein Vou forçar o escudo dela Tá lá Bora, William Eu acho que dá pra ir nela, hein, William Eu acho que dá pra ir, hein Tá em casa O Trando vazou daqui, ó Cuidado aí O Trando vazou Aê, mais um O cara tá jogando agressivo Não tá respeitando o duo, pô Vou mostrar a minha aqui também Caralho, desumilde, mano Ah, que, cara Trabalhei, esse aqui Esse aqui Caralho, mano Eu ainda vou pegar um dia Se Deus quiser Deixa eu pegar uma manguinha Pra mim, valeu, valeu Ó o Nami aqui, ó Será que dá certo? Se dá, vem e voa aí com vocês Caralho Moleque, só um facão, mano Maraca Já tamo aqui, já Cadê? Vamos mandar o Junior primeiro O Gordox não veio O Junior veio, vai Aí, mais um Tá de boa Que porra é Não sabia, não O Junior é foda, mano Aí, eu cheguei aqui no lance Já foi o primeiro Já foi o primeiro na Humilde Já foi o segundo Tá indo o terceiro Aí, tá lá Gordox, nove stacks na Mejai É, que você não tá entendendo O que é um caça-pênis de Mejai, velho Holy moly Relaxa aí, vazeu Pô, Gordox Vou te mostrar um truque de mágica Aqui agora, hein Qual que é o truque de mágica, meu parceiro? Aqui, ó Ei, rapaz Esse aqui, ó Qual? XD Opa Como? Que que é isso, mano? Fazer uma pessoa desaparecer O que que você achou? Tá bom? Mano, que porra aqui tem esse, mano? Mano, você não vai chorar O item da Jungle, mano Que porra é essa? Você tá script, mano Vambora Ô, robô, robô Hum, aí Tentou roubar Aí, ainda virou nos caras Hum, te levou Vai, 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 vai Vamos, Bellatrix Vai, o triple, triple, triple Só uma foice Que isso? Tá lá Tá de boa Que isso, mano? Você tacou só a foice, mano A 90 jardas Quero ver porrada aqui, hein Vamos aí Ó, eu tô com isso tacado aqui Ó, os caras tão ardando, viu? Tá aí a diferença É, mano Os caras tão em dungeon, tio Caralho, mano Olha isso, tio Deve ter até uma aqui, mano Papo sério Os caras tão smurfando, velho Os caras tão midi aqui, bicho Caralho, cara É que eu tô matando aqui, ô, o Leco Tá aí, tem limite Ah, porra Que isso, meu jovem? Aí eu tive que morrer, cara Mas a causa foi nobre Tentar dar um pick-off aqui Será que eu consigo? Tô só observando, mano Fazer um truque de mágica com essa Nami aqui? Quero ver, quero ver Dá pra cima, tem três aí, mano Ó o Junior, como ele vai Aí o William Aí o William Aí, finaliza o William Aí, buscou Pega o outro Pega o outro, William Vai que é tua Aí Tafaré Incêne Flash Montei Tá lá Chuta não Pode Caralho Peraí, peraí Complicou pra mim Aí Aí o maior oponente Do Gordox Na verdade Tá na Jungle É o Golem Meu amigo Tô um pouco Xaep, mano Então os caras Buffaram eles, mano Papo sério Living the game Playing the life William Gordox 2018 É, mano Tô treinando Se quiser ser Eu não Latina Mas tomar cuidado Com os Golems ali Da próxima vez O Nasus foi cobrar ali, ó Se falar que não vinha Mentiu Tá lá Matando a família Ó lá Como ele vai Não mexe com nós não, mano Aqui é família Acabou com a geração Ali dos Meu amigo Tá porra, mano Ó o Junior ali Também Juninho Juninho também Não faz uma Pra Deus, hein Vamos pegar esse cara aqui Vai, mano Aí é peita Isso, mano Como é que você bateu o cara Se eu que bati nele Ah, ele morreu Pra minha boxe, pô Cara, e agora, guys Como é que a gente se posiciona Cara, eu acho que é melhor A gente botar a neta É, vamos vazar Vamos vazar Você quer ir pra guerra Eu vou pra guerra Eu quero ir pra guerra Eu vou pra guerra Então vamos pra guerra aqui Então vamos, vamos Tamo na guerra Que isso, mano Voltamos pra guerra, porra Ai, 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 ai Caralho, que porra é essa, mano Aí Vai bater na sua mãe Sai daqui Caralho, que boneco roubado, mano Se falar que nós não ganhamos a guerra Mentiu Que boneco roubado Pode Pogchamp Ele vai startar o varão Eu vou só ficar olhando aqui, ó Gordão Mano, se liga só, mano Se vira, tá 072 Deixa ele morrer Startou o varão Como ele vai? Será que ele uta? Ele não tem Ah, ele me explica Mandar um joinha Tô chegando aí, guys Como ele vai? Insane Que isso, cara? Esse cara aí deve estar se divertindo Jogando Que porra é essa? O maluco tá parado O maluco é ele de repente Mano Que porra é essa, mano? O bagulho é doido, William Tá um bagulho é um dobo absurdo, né, mano? Eita, o Morgana Caralho Esse é mais cobra Tá lá Ah, mas o nego não deixou matar ninguém, mano Primeiro win Nice, William Muito bom Cravamos 3 pontos Passar aquele adzinho agora, né, William? Fala aí, rapaziada Rapaziada que tirou a D-block Se não sobe de elo Galera que tirou a D-block Sobe de elo Fala aí Porra Ai, caralho Vambora, vambora Tô aqui já, hein Vomid